Graças a Deus eu fiz o seguro com ela, graças a Deus, eu tô vivo, só torceu o braço mesmo. Só torceu mesmo? Deixa eu ver. Não, sai fora. Deixa eu ver se só torceu. Sai fora, não. Deixa eu fazer a perícia, faz a perícia. Deixa eu fazer a perícia, eu sou boa nisso. Vai devagar, hein. Ai, se doeu, me doeu. Meu Deus, se doeu é porque tá torcido mesmo e torção de braço não pagam nada. Sim, devia ter quebrado uma perna, uns quatro, cinco dentes e pelo menos ficado cego de um oio, no mínimo. Deixa, eu vou te ajudar, eu vou resolver isso. Não, mas peraí. Eu tô fazendo o meu irmão, mano. O que essa menina vai fazer, mano? Eu não tenho o filho da Cidinha não, não. Sai fora! Mano, segura essa menina, ela é psicopata, sai fora, mano. Que isso, cara? Você não precisa consertar tua moto? Então vamos quebrar essas pernas, a direita ou a esquerda, ou as duas, o melhor? O que é isso, minha irmã? Tô acreditando nisso, nossa, você tá querendo agredir ele? Meu Deus do céu, mas o que é um peido pra quem tá cagado? Ela só quer o teu bem, cara, confia nela. Deixa eu quebrar uma perninha, sai, vocês são muito frouxos mesmo. Não, 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 eu quero receber, entendeu? Dinheiro de seguro, não precisa ser muito, mas precisa ser já. Ah, mas aí não dá. Ih, agora que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Nossa, não, é que esse dinheiro, eu até ia falar pra você, ele tem que sair primeiro da conta deles e ir pra minha conta, daí da minha conta eu passar pra conta de vocês, pegar minha porcentagem, entendeu? Ué, minha irmã, você tá pegando porcentagem em cima do seguro deles? Sim, porque eu tô fazendo isso de coração, sabe? Porque eles têm o nome sujo. Você é boa. Eu sou boa mesmo. Você, quando morrer, você vai virar uma santa, você vai ser caluniada. Bom, eu nem posso reclamar mesmo que meu nome tá sujo, de verdade, entendeu? Mas eu quero saber assim, quando que eu vou receber o dinheiro do seguro? Quando? Então, vendo aqui, ó, eles falam... Peraí. É, a previsão deles é de um mês a cinco anos, no máximo. No máximo. Cara, olha só, eu acho que ele tá falando assim, como é que eu vou trabalhar? É isso que ele falou. Deixa pra lá, cara. Trabalhar não dá nada pra ninguém, cara. Sério, tem que curtir a vida também, cara. Tem que ficar, sabe, relax. Eu vou te levar no mecânico, que é meu chapa, vai consertar tudo, o cara é top. Tá bom, firmeza. Eu vou seguir seu conselho, mas é o seguinte, Sideline. Não esqueci, não, hein? Eu vou te cobrar o dinheiro desse seguro, tá ligado? E eu marquei sua cara, você fica ligeira aí, ó. Aí, sangue bom, eu deixei esse daqui, catei ali na portaria, tá ligado? Da pensão. Quando a tia Jô voltar, você entrega pra ela, firmeza? Vamos lá, Zélio? Vamos que vamos. Entendeu? Esse negócio de trabalhar, trabalhar é mó roubada. Não, mas vai cobrar o dinheiro de seguro. Pode deixar que você... Dona Jô pediu pra eu mandar as contas, tudo pra ela, que era pra abrir, ver o que era a conta e mandar... Ô, irmã, ó, você fez seguro de imóvel pra dona Jô? Não fiz, porque ela não tá, mas quando ela voltar eu vou dar o golpe nela. Que é do golpe, ou vou vender um seguro pra ela. Não, que ó, aqui tá dizendo que parece que ela já tem já, ó. Na época que fizeram o Mair Tatuzão aqui, ó, eles fizeram o seguro do imóvel dela. E ó, é um dinheiro bom, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver que eu... Ai, fiquei nervosa, peraí. Comunicação daqui, um dos prazeres, que se tiver roubo, se tiver assalto, se tiver incêndio vai ganhar um milhão de reais? Meu Deus do céu, você tá pensando no mesmo que eu tô pensando, irmão? Ah, eu tô, né? Graças a Deus que não teve assalto, incêndio, nenhuma dessas confusões, né? Você é burro, burro! O quê? Não, tinha que ter acontecido o contrário, se tivesse acontecido tudo isso, ela já tava com um milhão. Mas olha aqui, ó, olha aqui, ó. Não, não, esse dinheiro assim, vem ingrato demais. Ingrato é você, que não sabe ver o prazer de ganhar um milhão. Olha aqui, ó, até às seis da tarde ela tem que pagar pra renovar pro bar cinco anos. Se ela não pagar, ela perde tudo. Não, até às seis da tarde? Até às seis da tarde. Não, então é melhor eu avisar isso pra ela, deixa eu bater uma foto aqui pra mandar pra ela. Não, fica tranquilo. O quê? Fica tranquilo, bobo. Vai fazer tuas coisas. Eu mando pra ela, eu tô fazendo isso de trabalhar com seguro, eu faço essa coisa pra ela, fica tranquilo. Ah, ó, você me ajuda então, minha irmã? Ajuda, ajudo. Ô, minha irmã, você realmente, eu vou falar, hein? Ó, você tem um coração que não cabe no peito, hein? Tenho, tenho. Então tá bom, então vou continuar aqui arrumando a casa, vou arrumar as coisas lá pra dentro. Vai lá pra dentro, isso, vai. Agora é a hora que eu falo sozinha. Ou melhor, com a plateia. É hoje que eu vou botar fogo nesse muquifo antes das seis horas da tarde. É hoje que eu vou botar fogo nesse muquifo antes das seis horas da tarde, eu vou botar fogo nesse muquifo antes das seis horas da tarde.